Olá, meus amados irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio e também uma grande honra poder estar aqui para mais esta, para esses comentários ao redor da preciosa mensagem que pregou o irmão Brana. Quero comentar a mensagem hoje, Cisternas Rotas, baseada em Jeremias capítulo 2, quando o profeta tomou essa escritura para mostrar a grande diferença entre o tremendo batismo com o Espírito Santo prometido para a igreja aqui no tempo do fim, veja, esse poço artesiano que brota de dentro para fora, uma experiência real e genuína que está o tempo todo jorrando água fresca, água viva, à luz da palavra, comparado àquilo que o homem pode fazer. Veja, movimentos de igreja, movimentos religiosos, programas com alguma banda, com algum cantor, com algum pregador e assim por diante, veja, isso depois escapa como a água que era armazenada antigamente em cisternas revestidas com pedras que não podiam segurar a água. Elas eram rotas porque a água com os dias ela ia escoando e logo a cisterna estava vazia e dependia de outra chuva. Isso é o que o homem carnal está atrás, coisas motivadoras, veja, elogios, programas, sensações, coisas que o homem pode produzir através da música, através de bons cantores, boas pregações, através de todas essas coisas que eles fazem para entreter o povo. Veja, e além disso, aquilo que o homem pode fazer com suas interpretações, veja, aplicando mal a palavra, deslocando a palavra, aplicando ela de forma errada, veja, tudo aquilo que o homem pode fazer, jamais pode ser comparado àquilo que Jesus disse quando ele se referia, veja, ao poder do Espírito Santo, ele disse, sob esta pedra, ou seja, a revelação, sob esta pedra, edificarei a minha igreja. Veja, de fé em fé, de glória em glória, de luz em luz. Jesus dizia, em verdade, em verdade vos digo, ou seja, luz sobre luz. Essa é a promessa para a verdadeira igreja, até que ela alcance, veja, a gloriosa transformação e por conseguinte o arrebatamento da igreja e a mudança de dimensão. Veja, isso que significa esse poço artesiano, ele está constantemente nos levando às partes mais profundas da palavra. Cada vez que a palavra é aberta, veja, nossos olhos são desvendados e nós vamos caminhando, crescendo em fé, crescendo no amor divino, de luz em luz, veja, de revelação em revelação. Essa fonte transbordante está nos levando à eternidade. Então, ele usa Jeremias capítulo 2, verso 12, 13, e o Espírito conclama os céus, conclama os espíritos aperfeiçoados, os anjos. Chama o Espírito Santo. Veja, porque o meu povo, melhor, desculpe, verso 12, Ele não está dizendo, espantai-vos, ó terra, espantai-vos, ó céus, porque os céus estão cheios de bênçãos, cheios do poder, cheios da vida eterna. E horroresai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Agora, qual é a causa de tanto horror? É o seguinte, verso 13, porque o meu povo fez duas maldades. A primeira, a mim me deixaram. Então, quando um homem deixa Deus, ele tem que botar alguma coisa no lugar. e ele vai colocar programas, ele vai colocar suas próprias ideias, ele vai colocar sua religião, seu modo de pensar. Veja, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, porque nós não servimos um Deus morto, servimos um Deus vivo. Por isso diz a Bíblia, a palavra de Deus é viva. Veja, segunda coisa, e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém as águas. Todos nós sabemos que o sistema da antiguidade, aonde quando havia seca ou faltava poços ou fontes de água, eles canalizavam a água que vinha dos telhados e jogavam essa água numa cisterna cavada no chão e aquela cisterna era revestida com pedras e o fundo era de areia. Mas, veja, por ser rota, ela tinha buracos e a água não ficava ali por muito tempo. Se ela ficasse ali, logo ela se estagnava, criava bichos, vinhos girinos, lagartixas, larvas de insetos e sujeira do telhado e tantas coisas. Veja, podridão. Agora, compare tudo isso com um poço de água artesiano, jorrando de dentro para fora, continuamente, uma verdadeira experiência com o batismo com o Espírito Santo, uma verdadeira experiência com o Evangelho, vivo, dinâmico. Veja, essa mensagem, viva, veja, que está abrindo os nossos olhos, nos dando luz, revelando-nos a verdade da mensagem para este dia, das promessas para esta hora. Veja, tendo a graça de ter a unção profética para captar o dia, a hora, a mensagem e também as coisas que estão pela frente. Veja, porque o Espírito Santo, quando ele vem, ele faz três coisas. Primeiro, ele convence do pecado. Pecado é incredulidade. Veja, no juízo, ele mostra quais as consequências que aqueles que rejeitam a misericórdia vão sofrer. E terceiro, a justiça, que ela não vem de nada que nós possamos fazer. Ela é totalmente de graça. Graça é um favor que nós não merecemos. Nossa justiça vem de fé no sangue. Somos aperfeiçoados pelo sangue. E tudo que temos que fazer para crescer na fé é desfrutar da verdade. É beber dessa água da rocha, beber dessa fonte que é essa mensagem. Então ele prega a mensagem cisternas rotas e fala desse dia em que a palavra está manifestada. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra viva. Essa palavra que está nos alimentando, que está nos dando o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, o crescimento, o amadurecimento. Veja, a verdadeira semente está agora na presença do sol para ser amadurecida para a hora do arrebatamento. E Deus também tem amadurecido a palavra para que a gente pudesse desfrutar dela. Por isso o livro era doce na boca de João. Veja, no tempo da colheta, quando o sol está sobre a planta para amadurecer o fruto, quanto mais vida aquele fruto tem, mais doce é o seu sabor. Veja, é quando a vida já está no grão dentro da planta ou dentro do fruto. A palavra está amadurecida para nós, ela está doce. Porque agora ela está se multiplicando através da semente, da palavra falada nas nossas vidas. Então prega o profeta no parágrafo 133 da mensagem Cisterna às Rotas, ele disse, a fonte inesgotável de vida é Jesus Cristo. Veja, por quê? E quem é ele? A palavra. O mesmo. A palavra, a vida, a fonte, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para o verdadeiro crente, isso é sua suprema alegria, sua suprema vida e a sua suprema satisfação está em Cristo. Veja, não bombear, não puxar, não se unir, não afiançar, apenas crer e descansar. Isso é o que ele é para o crente. Nós não temos que absolutamente fazer coisa alguma com respeito a essa mensagem. Por isso que no deserto, Jesus Cristo foi aquela rocha de onde a água foi tirada para satisfazer nossa sede. Representada na rocha que Moisés feriu. Veja, essa rocha foi ferida no Calvário, de lá saíram as sete eras da igreja, de lá saiu toda a revelação da palavra, os mistérios que estavam escondidos desde antes da fundação do mundo. O Espírito veio aos profetas e apóstolos do Novo Testamento e revelou essas verdades e as colocou na Bíblia, mas a rocha deveria ser ferida ou melhor, a rocha deveria ser tirar água pela segunda vez pelo poder da palavra falada que no tempo do fim quando a mensagem seria revelada a água saindo da rocha essa rocha é Cristo ela não tem que ser ferida outra vez através da palavra profética do assim diz o Senhor através da palavra falada a igreja está bebendo nesta hora desta fonte inesgotável que é essa mensagem revelada a abertura da palavra ali está a nossa fonte de vida ali está a fé para o rapto nós não temos que simbolicamente forçar bombear cavar botar pressão não temos que apenas gozar dessa mensagem beber dessa água crer nessa verdadeira palavra desfrutar dela de fé em fé e de glória em glória a água está constantemente sendo bombeada para fora cada dia mais luz cada dia mais gozo cada dia mais alegria porque o diabo não pode danificar o vinho danificar o azeite roubar essa alegria porque o poço está jorrando continuamente não é nada que eu e você temos que fazer nós temos que só desfrutar disso o profeta nós não temos que forçar não temos que ir para uma montanha não temos que ir para a caverna não temos que produzir nada apenas temos que desfrutar da verdade dessa palavra dessa mensagem que é Jesus Cristo manifestado veja no deserto eles constataram que não se podia depender dos tanques eles estavam secos verificaram eles foram de uma lagoa para outra quando estavam no deserto eles estavam morrendo de vontade de tomar um gole d'água e eles iam a este tanque aqui um açude ele estava seco eles iam a outro lugar estava seco eles simplesmente não conseguiam imaginar algum dia que algum dia iriam tomar um gole e então no lugar mais improvável em todo o deserto eles encontraram a água veja e ela estava numa rocha ela estava numa rocha o lugar mais improvável que alguém encontraria a água seria numa rocha seca no meio do deserto porém veja Deus faz coisas assim no lugar mais improvável da maneira mais improvável e isso é o que sempre temos tido irmão é aí é onde está essa mensagem é pra nós essa rocha essa fonte da água da vida Cristo o mesmo ontem hoje eternamente eu não tenho que produzir não tenho que cavar não tenho que me esforçar não tenho que fazer nada eu apenas tenho que repetir o que disse o mensageiro e crer no que ele pregou veja e ter a mesma luz que ele teve veja porque a ordem é vá até na mão do anjo e toma o livro e come-o essa que é a grande verdade que Deus te abençoe que Deus acrescente a sua fé e até a próxima se Deus quiser em nome de Jesus amém 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 de Jesus amém amém Legenda Adriana Zanotto